Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Fala que eu sou seu homem Quem te dá água na boca Fala que não vive sem mim E que eu te deixo louca Esse frio na barriga não é frio Arrepio no pescoço não é frio Sei que cê tá querendo dominar É seu dia de sorte, eu vou deixar Amor pega que é seu Amor morde que é seu Amor eu sou só teu E o prazer é meu Amor pega que é seu Amor morde que é seu Amor eu sou só teu Amor eu sou só teu E o prazer é meu Ela gosta de dançar reggaeton, functon, no swing da dança, na cor do verão Mistura tua pele na minha Sentindo teu cheiro, teu corpo é um tesão Vem pra minha goma que a noite é nossa brindando contigo Tudo é foda, tudo é foda, tudo é foda, tudo é foda, tira tua roupa, vou te entorpecer Sinta o poder do prazer Amor pega que é seu Amor pega que é seu Amor morde que é seu Amor eu sou só teu E o prazer é meu É frio na barriga não é frio Arrepio no pescoço não é frio Sei que você Sei que cê tá querendo dominar É seu dia de sorte Eu vou deixar Amor pega que é seu Amor morde que é seu Amor eu sou só teu E o prazer é meu Amor pega que é seu Amor morde que é seu Amor eu sou só teu E o prazer é meu E o prazer é meu Quero sempre Estilo perna louco DJ Fulpo Juan Prato Reggaetor Estilo perna louco Juan Prato DJ Fulpo É Fulpo É Fulpo Amor pega que é seu Amor morde que é seu Amor eu sou só teu